Sobre a nossa mega promoção do dia das mães A gente tá com todas as linhas de todos os smartphones, de várias marcas Tudo de pronta entrega pra você presentear a sua mãe nessa semana Ó, nós temos J7 Prime, temos K10, Samsung, LG, Motorola, tem o Moto G Plus hoje Tem todas as linhas da Apple, 5S, 6S, 6 Plus, já temos o 7 Plus Com 32, 16 GB de memória Venha presentear